Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, a gente vai trazer um assunto que a gente já comentou em alguma live Mas a gente nunca trouxe um vídeo assim pra falar sobre isso, pra mostrar foto pra vocês de como ficou Eu peço pra mim não saber, já sofreu um acidente, ele quase morreu nesse acidente, vai ficar a verdade, né? E a gente nem vai ficar lembrando muito, mas é uma coisa que a gente poderia contar pra vocês aqui no canal Que pra quem não sabe, ele fica perguntando sempre, né? No braço dele Mas antes de começar a falar, a gente deixa o seu like, é muito importante Inscreve no canal se você não é inscrito ainda, vem fazer parte da família, tá crescendo cada dia mais Se o botãozinho tá vermelho, clica aí que você já vai estar fazendo parte aqui da família, tá bom? E me segue também no Instagram, segue o PESC, é PCOficial28 e eu sou MyAlpes, ou FG, tá bom? E agora também tem o PC MyArts É, tem o PC MyArts, gente, pra quem aí faz vídeo, conteúdo pra internet, tá precisando de uma thumbnail, assim, bem chamativa Quer fazer uma vinheta nova, quer fazer uma edição aí de vídeo, não tem tempo, PESC faz tudo isso, PESC trabalhando com isso, tá? Também vou estar deixando aqui embaixo na descrição Então é isso, gente, roda a vinheta e bora lá pro vídeo Mas antes de começar esse vídeo, gente, queria dar uma super dica pra vocês Vocês já conhecem o app Kawai? Ainda não? Gente, pra quem não sabe, o Kawai é um app de entretenimento Que você faz vídeos engraçado, dançando, cantando, etc E ele está dando dinheiro, gente, pra você indicar pros amigos E também assistir vídeo também, meu povo Então se você assistir vídeo, você também ganha Kawai Gold É tipo a moeda deles, então você pode converter pro real, né, gente E bora ganhar dinheiro, né, porque só não ganha dinheiro de dia quem não quer Eu vou estar mostrando um pouquinho do app Eu espero muito que vocês coloquem meu código, não vocês entrarem Que eu vou estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que aí você já entra ganhando dinheiro E também me ajuda a ganhar dinheiro também Ó, esse aqui é o valor que eu já consegui com indicação E assistindo vídeo, meu povo Ó, vou mostrar pra vocês como funciona Toda semana tem promoção, gente Então essa semana aqui agora, convide um amigo E ganhe até 60 reais Mas, ó, você convidando um amigo aqui Tá 72, segundo amigo 60 reais Terceiro, 88 Mas a questão do Kawai, gente, é que Você não pode só baixar e colocar meu código Você tem que assistir no mínimo, gente Tipo, 10 dias, gente 60 dias, eu me empolguei agora Por 10 dias Aqui é o Kawai Gold, ó, a moeda deles Esse aqui foi eu assistindo o vídeo Aí eu vou botar pra resgatar aqui pra vocês verem Ó, o Kawai Gold dá 2,19 Já tenho 2,19 aqui, ó, tá vendo? Aí se eu quiser passar lá pro... Pro meu dinheirinho, eu também posso Então, mas eu vou deixar juntar Vou deixar acumulando por enquanto Esse EPP é muito bom, gente Coloca meu código Eu vou deixar aqui na descrição E bora ganhar dinheiro Mas, enfim, gente Bora lá começar esse vídeo, né? Matar essa curiosidade de vocês, né? Muita gente já perguntou em vários lives Vários vídeos, né? Que peças aparecem Suba o braço aqui Essa parte aqui, ó Que a tatuagem não pegou Todo mundo pergunta assim Mas ele tem vitilídeo É... Não, gente Isso aí foi efeito Da... Da queimadura que ele sofreu, né? Que foi metade do bolso, por exemplo, né? É, foi o rosto Os braços É, foi tudo, gente Depois eu vou botar foto pra vocês verem Mas, ó Hoje em dia Não tem mais marca nenhuma Não sei como, gente Porque esse menino Era um pentelinho Ele... Gente, chega na agonia, né? Meu Deus do céu Ele não parava quieto em casa Ele ficava no sol que não pode, né? Que é só de queimadura Mas que não pode Mas ele não ficou com a marca Vira pro rosto Ficou no mínimo Um pouquinho só Um tom, assim, mais escuro Parabéns Quando vem no sol, fica, parece É, quando ele pega só Aparece mais, assim E mais essa parte, tipo A parte de baixo, na real A parte de baixo, ó Eu não sei se isso vai dar pra ver Depois eu até tento botar No fundo aqui, ó Mas ficou, é... Bem aparente Aqui, mas eu insisto Você vai ver a foto Essa foto vai também Aqui no meio Aqui, ó É, eu vou deixar botar aqui, ó Como é que ficou Eu boto na nossa cara mesmo Pra vocês verem melhor Como ele ficou Essa foto Eu disse que o rosto Todo dia foi coberto O braço todo dia foi empachado Eu fui empachado assim Parecia uma lume Entendeu? O braço de cá Então vamos falar Quando tudo começou, né, Petson? Isso Ele vai contar pra vocês A cidade desse acidente Eu? É, amor Eu sei o básico Eu não sei muito Então, gente Foi assim Eu trabalhava de carnaval Toda vez que eu trabalho Carnaval Parece que é... Normalmente eu trabalho Carnaval Trabalhei duas vezes Carnaval Primeira vez que eu trabalhei Carnaval Eu acho que ia desfilar No lado então Não sai desfilar Tá empurrando o carro Primeira vez Empurrei aquele caminhão pesado Aí a segunda vez Eu fui trabalhar Carnaval Eu trabalhava de monta Desmontava os carros lególicos Vai montar, sabe? Acabou o carnaval Ela desmonta tudo Parece que ele vai contar Só que não dá pra você Dá uma adiantada Aí beleza Aí eu fui trabalhar Acabou o carnaval De dois mil e... Dezesseis Dezesseis Acabou o carnaval de dezesseis O cara me chamou É umas nove, meia Oito horas da noite Ah, vamos montar o carro Elególico Que eu falo do seu Zé E trazer as peças pra casa Vou montar tudo inteiro Aí falei, beleza Vamos Aí fui lá com o meu patrão Meu ex-patrão Gente Peguei Subi um bumbar gritinho Prendi meu cinto Subi lá direitinho Fui tirar a cabeça do seu Zé Diz que eu fui tirar a cabeça do seu Zé Um abençoado Você falou que era O carro alególico Era o seu Zé É O carro alególico Eu não falo Tem coisa que era pra você falar O carro alególico Era todo seu Zé A gente sabe Seu Zé que limpo, né Era todinho dele E minha mãe Minha família toda Ele fala de terreno Essas coisas E eu também devia Uma obrigação pra ele Na época Ele acha que foi isso Eu creio que foi isso Não tem como Não acho que nem que aconteça assim Melhor, é beleza Aí eu subi na cabeça do seu Zé Fui tirar a cabeça dele Tirei a cabeça dele A máquina desceu Fiquei em cima do seu Zé A máquina desceu A máquina desceu Tirei o resto Um amigo meio abençoado Foi lá cortar Amigos de onça, né Filho Foi lá cortar o pé dele embaixo Queria tirar o corpo inteiro do seu Zé Só que ele ia tirar o corpo Depois que descesse Pra depois cortar ele embaixo Fazer o pé do seu Zé Fazer perigo nenhum Eu olhei em cima E ele cortou o pé embaixo Com o maçarico Aí vocês sabem Mistura Isopor Cola Tecido Com o maçarico Da M, né? Da M Aí o fogo mostrou de baixo pra cima E eu preso ali em cima do carro O Nidaco não conseguiu me tirar de lá E aquela fumaça presa subindo Fumaça branca, presa Aquela coisa toda Mano, na hora apareceu um gato Eu pulei em cima E o Zé tinha sete metros, Doutora Ele tinha sete metros O Zé tinha sete metros, gente Ele, na hora que eu tô assustado Que ele nem pensou, né? Eu nem pensei, Deus é Ele falava assim Eu nem pensei Eu pensei que eu pulei Caiu que nem gato lá no chão Eu senti a fumaça vindo, meio aquele fogarão Subindo aquela quentura Eu pulei igual um gato lá em cima E pior que a adrenalina Era tão rápido, tão forte Que eu pulei Caiu no chão de pé E saí correndo Uma carreira de tiro, sabe? Como é que pode, né, adrenalina, fazer isso, né, gente? Aí eu saí correndo Eu ouvi a pessoa gritar Pô, peça ali em cima Peça ali em cima Gritando muito ali em cima Não sei o que Socorre E ele tá morrendo Queimar Tô vendo ele gritar Eu, pra mim Eu também cheguei com meu repito Olha isso, ó Eu, pra mim, parecia que tinha morrido E era meu espírito ali Sem zoeira Minha Fala Minha perspectiva Meu sentimento Sonora Parecia que tava Era minha mão Tinha morrido Era que meu corpo tava sempre em um fogo E era meu espírito lá embaixo Aí até que eu voltei correndo E falei, gente, tô aqui embaixo Aí quando eu falei aqui embaixo A pessoa olhou assim Como você desceu? Não sei o que, sabe? Tô assustado Aí eu parei assim Aí quando eu parei A pessoa que tinha me queimado Aí a pessoa falou, seu rosto tá queimando Aí eu botei a mão no meu rosto assim, gente Puxei assim, ó A pele sai assim, ó A pele branca Aí foi quando eu comecei a tremer Aí eu entrei em choque Aí minha bruta de regata Uma regata Eu até tenho uma regata guardada Não, não tem mais não, né? Eu tinha uma regata rosa Dois dias que eu tinha me queimado A regata Eu peguei assim Puxei ela Puxei ela assim Ela arrancava meu cabocinho, ó Deve ter Saiu toda a pele dele Saiu fumaça Aí eu até brinquei com a menina Que trabalha com nós Falei assim Gente Meu bigodinho tá aqui ainda Aí a menina Tô queimado Tô precisando de bigode Meu bigode Pô, de queimar bigode Mas eu tenho que ir Porque Mano, nós nunca quis Ele queria saber Do bigode Do bigode Aí eu fui pro hospital Que é próximo lá Aí chegou no hospital próximo lá E não arruma o hospital assim, ó Não arruma o queimar no carnaval O hospital é do lado assim Chegou lá O hospital falou Não, não pode ter atendido aqui Porque aqui é só acidente de fratura Não acidente de queimadura Queimadura Lá pro hospital Fui pro hospital O hospital Não pode atender aqui Tem que ir pro hospital Fui pro hospital e nada Nesse eu fui rodando Lá tinha umas duas horas De carro No hospital e hospital, sabe? No terceiro hospital Que me deram Me deram remédio Tomar E limparam, sabe assim, ó Tá cheio de bagulho preto colado De jopô Tem uma base aqui, gente Ó Se você me der Se me der Se me der Se me der Tem um buraco aqui Já que meu dedo Entrava até aqui Se me der Assim, ó O jopô comeu Assim, ó Gente, foi Foi, nossa Desespero E nessa época Deixa eu cortar aí Porque aí você continuou Nessa época A gente não tava junto Né A gente só tinha dado Despega Nessa época E olha o meu desespero Por quê? Eu tinha saído daqui Daqui, ó Eu tinha vindo pra cá Eu tinha saído do Espírito Santo Né Onde eu trabalhava Pra poder vim pra cá Passar meu aniversário Né Foi bem assim Acho que um dia Antes do aniversário Dois dias do aniversário Que aconteceu isso Aí nesse Depois do meu dia Eu tava lá Olhando minhas fotos E tal Eu ia fazer festa Tudo Aquele milhaneiro Com os amigos Aí eu vi a foto Assim do pé E eu só E todo mundo falando Não Você vai ficar Não Mito Foi um Aquele lá Seu cunhado Botou um negócio Que parecia Gente Que ele tinha morrido Não foi nem tipo assim Ah, você vai salvar Que tal Foi mal Tipo de uma frase Eu falei Meu Deus Mas o que aconteceu Eu acabei de sair Não Fiquei em paz Sério É Fique em paz É uma coisinha Eu falei Gente Como assim Eu comecei a bater Uma desespera Aí no meu ano Eu não sei como Gente Eu nem sabia Que esse menino Chegou o meu número Que ele me ligou Do hospital Não foi Ele me ligou Do hospital E me mandando Parabéns Oi Minha mãe Como assim Não Minha mãe Colocou o creche No meu ano Aí ele me ligou Assim Eu já fiquei Mas calma Pronto Tá vivo Tá vivo Aí eu comecei Tipo Eu não quis Mais É doido Acho que um dia Depois Eu só consegui o dinheiro Voltei Para os filhos Estando correndo Né mãe Eu já estava apaixonadinha Da uma Ainda essa questão De ir para o hospital Vai para o outro Eu fui para o hospital O hospital Que eu fui Graças a Deus O hospital É só de queimadura Ele mexia só com queimadura Mesmo Em específico Queimadura E a médica Falou Você vai ficar Queimadura de terceiro E quatro Graus Vai ficar internado Durante um bom tempo Até a recuperação Sua Conforme a sua recuperação Se não for melhor Você vai ter alta Se não for melhor Você vai ter nada Ainda Eu só lembro Que no primeiro dia Eu tomei soro Na veia A aplicada Negócio Minha Eu já apaguei Acordei o seguinte Pelado Fachado Pelado Cheio de mulher No quarto Vermelho Conversando assim Eu até me assustei Eu olhei assim Aí o médico Vem e falou assim Não tenha vergonha Elas são condicionais Uma coisa assim Normal Você fica pelada Elas vão olhar Tudo Aí até ele fez Uma queimadura Num braço Pode cobrir Um negócio queimado Por favor Aí beleza Aí ele falou assim Essa é a passada De E o pé Era muito grosso Eu sou grosso Ele é bruto Ele não é que é grosso Ele é bruto Sabe na hora de falar Aí as pessoas acham Que ele é meio grosso Mas ele é bruto Só Aí eu peguei Ele falou Você vai fazer raspagem Agora Então vão tirar A pele velha Que está nascendo Queimadura velha Você não só vem pra casa Você não só vem a limpeza Em você Você descansou Norte toda E pro teu corpo Reagir A queimadura Mas não quero Que você olhe o celular O teu rosto Não quero Nossa Olha o que falou isso Bateu o espelho Eu queria tanto olhar Meu rosto Não tava E eu botava Mocinha Eu só sentia Só muito pelo Queimava 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 É um negócio De beleza Até hoje Nossa O meu cabelo Tá bom Tem que tá feio E tá Tem que fazer pra você É Tô tudo vendo Aí continua Aí beleza Aí eu fui pra sala De raspagem De raspagem Toda vez que eu faço raspagem Apregar na veia Ele falou assim O Peço Por favor Conta de 1 a 10 Eu vou pregar um negócio No seu braço E você contar de 1 a 10 E quando chegaram 10 Eu quero que você relaxa Chegando 10 Ele aplicou o negócio Põe a gente na veia Contando 1 2 3 3 3 Gente Eu não sei quem tomou Tem um O que chama? É morfina Não sei Só pra dormir Tá vendo É anestesia geral Mano Eu a situação que eu tinha Tava em um túnel Tudo colorido assim Girando Igual da hora Aí eu paguei Quando no dia seguinte Já no outro dia No quarto de novo Tudo em fachado Eu fui pra uma 4,5,3 raspagem Acho que a cara 2 vezes Fazer raspagem De mim Aí eu fiquei Fiquei 2 semanas Entendendo Né amor? Ficou 2 semanas Entendendo 2,3 quase já Né? Hum E eu consegui te visitar Olha esse menino aqui Até passando mal Esse menino Olha Sim Vergonha safada Quando eu fui visitar ele Aí tá a gente lá Então o primeiro Ele tava no telefone Não sei né Aí eu entrei assim Vixe Ele me chamava muito vergonha Não Eu me lembro que ele sempre Perguntou assim É Mesmo se meu ojo Tiver feio Você não vai ficar comigo Você lembra? Não Eu lembro Mesmo se eu tiver feio Você não vai ficar comigo Eu falei Lógico né Que eu ia fazer uma pergunta tão óbvia Aí a gente começou a zoar Daqui a pouco eu já tava me parando Já Aí eu falei Você já tá bem Você já tá bem A mãozinha já tava lá Bem esquecida Aí eu só sei que No início de tudo Aí da segunda pra terceira semana Mais ou menos Ele falou comigo Senhor Pedro Se você conseguir fazer raspagem Tirar faixa Empato direitinho Sem necessidade nenhuma Você vai embora amanhã Gente Nesse dia Eu me segurei Ele foi lá Arrancou a faixa Arrancou tudo Mentorizinho tudinho Eu consegui ir embora pra casa No dia seguinte Graças a Deus Quando eu tava no hospital Três semanas Ele tava ver nada E o pai será muito agloneado Nossa senhora Sempre foi E sempre será E é muito ansioso Também Quando ele foi pra casa Não passou nem No primeiro dia Que ele tava Pega o carro Pega o carro Foi pro sol Subi em cima do negócio Se pendurando Dentro da casa Pra limpar a parte d'água Tudo em fachada Pra que? Para Eu sou meio doido E nem quando eu quebrei o pé Aqui em São Paulo Como eu moro em São Paulo Quebrei o pé Com dois dias Eu fui tirar já Tirei o gesso Ele tirou o gesso E falou assim Não quero Tô nem aqui Ele é muito agoniado Ele não quis sair Ficar parado Sem fazer nada Então tipo Pes Aparece o menino Mas graças a Deus Tudo correu bem Tô aqui Vocês vão ver as imagens As imagens bem fortes As imagens bem fortes As imagens bem assim Se você não gosta De ver assim É Assim A foto que a gente tirou Foi minha mãe Na época E ela tirou do computador Dela de novo É A gente só conseguiu Essas fotos Por causa da mãe Ele tinha ainda No computador Só tinha essas três Também Então tipo Mas pelo menos Tinha alguma coisa Pra mostrar pra vocês Pra mostrar que era real Isso Porque todo mundo pergunta Mas é esse negócio É isso aqui Por isso que eu fiz tatuagem no braço Pra tampar a mesa A queimadura Falta fazer aqui ainda É Mas só que não pegou Aqui a tinta não pegou De jeito nenhum A tatuagem é bovíssima O bumbar A tatuagem é pegar Mas eu peço Ele teve muita sorte Gente Porque eu peço Ele não obedeceu Nenhuma das gílias Que o médico tinha falado E mesmo assim Ele se curou Porque Se ele tinha ficado Porque ó Dá pra ver assim Uma linhazinha separando Aqui ó Dá pra ver uma linhazinha separando Só que Não dá pra ver E outra E queimadura E queimadura em si Gente Se vocês olham por aí Hoje em dia não Tem muita coisa Mas muita queimadura A pele fica tudo rugada Aquela coisa O meu medo era esse Minha pele ficou assim Esse negócio de beleza Mas sim De qualquer jeito Eu ia ficar com ele É Graças a Deus Tudo deu certo Os médicos foram muito bons comigo Aí foi muita raspagem Muita limpeza Eu achei isso Que eu queria fazer Todo mundo Que acontece acidente assim Porque É complicado Eu tenho um trauma de fogo Eu brinco com fogo bastante ainda É Não mudou nada Criança continua Mas na real Eu não fui brincando com fogo Foi um acidente que aconteceu Não foi brincadeira minha Essa é a questão É Mas estamos aí Estamos vivos na pele de Deus Graças a Deus Deu tudo certo Tudo é por o pó de Deus Entendeu? Não é? Tudo acontece Quando tem que acontecer também Mas é isso gente A gente contou aqui A história do pet Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme No coração de vocês E até o próximo vídeo Gente Vou voltar pra gravar esse vídeo Tá toda hora Essa câmera de liga Pelo amor de Deus É complicado Toda hora de liga A gente não sabe nem onde a gente parou De lhe falar Então se tiver menos do que der Aí É Se tiver menos do que der Se não caber Que foi ela que a câmera desligou A bateria acabou A memória falhou É isso Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Me seguir no Instagram E bora lá Rumo a 2K Mil É Quase 2K tá bom meu bem Ou 200 mil É 200 mil Ou 200 mil Oi Oi